bom dia bom dia vamos iniciar mais um vídeo aí para quem está querendo começar a aprender a tocar pandeiro esse vídeo é só um vídeo básico é o primeiro espaço para quem está querendo aprender mas antes de começar na batida vou passar para vocês a composição do pandeiro para poder pessoal já se familiarizar aqui é a pele muita gente conhece mas poucos sabem o nome ela pode ser de nylon ou de couro aqui essa parte branca é o corpo do pandeiro em tudo em volta pode ser de plástico ou de madeira esse aqui no caso é de plástico aqui são as tarraxas serve para poder afinar o pandeiro que vai ser um outro vídeo aí eu vou fazer mostrando como afinar o pandeiro em cruz em x tem vários jeitos aí e aqui são as platinelas onde faz o chucado do pandeiro então o primeiro passo para poder começar tem esse espaço aqui ó entre uma platinela e outra tem um espaço aqui alguns para maioria dos pandeiros tem um furo aqui então vai fazer só vai segurar nesse espaço se você segurar onde tem a platinela vai machucar sua mão e vai dar um som legal então você vai segurar aqui ó onde tem esse espaço você segurou aqui desse jeito eu botou a mão apertou aqui e o polegar fica aqui ó ó segurou o polegar aqui então a gente vai começar em quatro partes a primeira é batendo aqui na reta do polegar o polegar pode até aqui você vai bater aqui ó embaixo e essa mão fica toda fora do pandeiro ó ó ó ó ó aqui então esse é o toque 1 você vai fazer o Um, dois, na frente, um, dois, um, dois, três, quatro, que é o tapa. Então vai ser um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro. Então vai ser um exercício bem mecânico para poder o pessoal ir acostumando, até conseguir tirar um ritmo, mas a princípio é sem ritmo mesmo. É só no um, dois, três e quatro, um, dois, três, quatro. Primeiro um polegar, dois com a ponta do dedo, fazendo esse movimento com a mão, três com a palma da mão aqui. E o quatro, o tapa, um, dois, três, quatro, 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 um, dois, três, quatro. Esse é o toque básico para pagode É só treinar 20, 30 minutos por dia Que você tirar do seu tempo Daqui a pouco tempo você já vai estar tirando o ritmo Algumas músicas mais leves, mais devagar, no compasso mais lento É mais fácil para vocês conseguirem acompanhar Mas o básico é esse aqui 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 Cai no automático vai ficar assim Aí depois vocês mesmos vão fazendo as variações Que pode ser duas batidas aqui Primeiro é uma Aí depois faz com duas vezes Mas o básico mesmo que tem que treinar é esse aqui 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 É isso aí galera